Música Aqueles que esperam que eu vou contar as mesmas histórias, eu não vou contar. Aquela piada que o carro é igual a sogra, vocês estão livres dessa. Mas, eu gostaria de pegar as coisas por um ângulo diferente. E começar por uma coisa que eu aprendi durante toda a vida. Pode deixar, não, isso faz parte do número. Que mais vale, isso é uma frase que eu vi numa praça no México, que me ensinou muita coisa. Mais vale a graça da imperfeição, que é perfeição sem graça. E tudo que aconteceu na minha vida, foi uma espécie de compromisso com a imperfeição. Não querer saber tudo, não querer ter todas as respostas. E o próprio caso de Curitiba, que eu vou tratar ligeiramente, foi um exemplo disso. A gente começou nunca procurando a perfeição. O que nós procuramos é começar. E eu gosto sempre da minha metáfora sobre a cidade, que é a tartaruga. Porque a tartaruga, ela é um exemplo de vida, trabalho e movimento juntos. E, claro, que ela tem o casco que tem o desenho de uma tessitura urbana. E se você cortar o casco, morar aqui, trabalhar lá, se divertir lá, você acaba matando a tartaruga. E este exemplo que eu tenho dado, que muitas cidades têm feito isso. Eles estão matando a cidade, cortando a cidade em várias partes. E também, ainda rapidamente, o conceito que toda cidade é um organismo e tem uma estrutura de crescimento, como todo organismo. E a estrutura, na verdade, não tem, é uma estranha, é uma reunião de velhos caminhos. E todas as coisas que não são muito, não são caras. E nós conseguimos ligar e transformar isso numa estrutura de vida e trabalho juntos. E aí foi o caso de Curitiba, onde tudo foi pensado na vida, trabalho, lazer juntos. E, inclusive, onde há mais densidade, mais oferta de transporte. E o exemplo de mobilidade, que eu quero dar rapidamente, porque nós começamos com a imperfeição. Nós não queríamos sair direto, porque não tínhamos recursos para isso. Então, começamos com o ônibus e assim, agora, esse sistema, hoje, está transportando 2 milhões e 400 mil passageiros por dia. O metrô de Londres, em uma cidade muito, muito, muito maior, transporta 3 milhões de passageiros por dia. E é uma rede muito mais completa. Então, é através dessa, de iniciar as coisas, o processo de começar, inovar é começar. E é aqui, nós começamos esse sistema. Mas eu quero, nós estamos discutindo hoje, muito nas cidades, o problema de mobilidade. E muitos pensam, mobilidade, nós temos várias respostas. Embora eu acredite que o futuro esteja na superfície, eu acho que nós temos que usar tudo o que nós temos à disposição. Então, se nós temos um metrô em algumas cidades, claro, nem todos podem ter redes completas, como Londres, Paris, Moscou e Nova York. Mas, se tem duas ou três linhas, tem que fazer isso, tem que ter um metrô esperto, um ônibus esperto, um táxi esperto, transporte individual esperto. Porque nós vamos ter que entender que, daqui a pouco, nós vamos ter que ter um transporte público individual. transporte coletivo e transporte público individual. Logo, você não é o dono do veículo. Esse é o caminho que começou com o Vilib em Paris, e hoje está espalhado em todo mundo. Você não é dono da bicicleta. E nós tentamos fazer o carrinho Doc Doc, que é o menor carro do mundo. É um quarto do tamanho do Smart. E eu entro dentro. Mas, esse carro foi sendo aperfeiçoado, e nós estamos hoje, já estamos em fase de trabalhar num pré-projeto para fazer em série. Esse é o desenho com duas peças totalmente reciclável, que já foi para Paris e Berlim. Eu, uma vez, o sonho, que a gente sempre tem que ir atrás do sonho. Eu disse, um dia eu vou levar esse carro, vou passar com esse carro em Paris. Ou vou passar com esse carro em qualquer lugar. Vou dar a volta na Torre Eiffel. O Santos Dumont deu na volta com o avião. Nós somos mais modestos. Nós fizemos com o carrinho. Mas, eu quero dar um exemplo aqui, que é o diagrama da bunda. O diagrama de bunda é o seguinte, para vocês entenderem. Um carro cabe em cinco bundas, mas transporta uma só. O Doc Doc cabe em uma bunda e transporta 30 bundas por dia. Aí, por quê? Porque você não é dono, ele vai revezando e vai recarregando. O biarticulado carrega, tem espaço para 30, 300 bundas e transporta 300 mil bundas por dia. Então, não pode ficar pensando que o carro é a solução. É a única solução. E quem pensa que o carro é a única solução, é o quê? Bundão. Bom, essa visão de que você tem que ter uma solução integrar tudo, nós desenvolvemos nesse projeto para as Olimpíadas, para o Rio. É o metrô integrado, o ônibus integrado. E é isso que eu espero que aconteça isso, que essa imagem que nós teríamos na paisagem do Rio de Janeiro. Bom, agora, outro assunto que a gente tem, se discute muito no mundo, é sobre sustentabilidade. E nós aprendemos que, com as crianças aqui em Curitiba, que ensinando as crianças, e as crianças ensinaram aos pais, nós conseguimos resultados extraordinários. Curitiba é a cidade com a maior alta taxa de separação de lixo no mundo. E a gente começa a entender que a sustentabilidade, as pessoas acham que é muito difícil conseguir. Eu trabalhei com um grande cineasta brasileiro, que é o Carlos Deiró, e nós fizemos um filme sobre sustentabilidade, que ganhou um festival de cinema lá em Nova York, filme sobre sustentabilidade. É verdade que não tinha muito concorrente, mas nós ganhamos o festival. E esse festival, esse filme procurava mostrar que, na verdade, três coisas são importantes. Se cada pessoa usar menos o automóvel, você não vai deixar de ter o automóvel. Mas, no itinerário de rotina, você vai ter que ter coisas públicas. É agora, para lazer, para viagem, claro, você vai continuar a ter o automóvel. Então, usar menos o automóvel, separar o lixo e viver perto do trabalho, que eu acho muito importante. Bom, aí, algumas coisas que eu gostaria de dar o exemplo, quando a gente pensa fora da caixa, fora do dogma. Esse é um projeto que a gente fez, que eu gosto muito da expressão acupuntura, porque você pode transformar uma cidade sem esperar muito tempo. Uma ou duas ideias em uma cidade, é isso que nós estamos fazendo agora, a nossa equipe. Uma ou duas ideias em cada cidade. E nós não vamos mudar toda a cidade, mas vamos criar uma energia que pode ajudar no processo de mudança. Então, esse é o pavilhão da Bossa Nova, no Rio, que nós fizemos o projeto, que está em concorrência. E esse é, que é um teclado com o doce balanço do mar. Mas, o museu da mobilidade, que é a velocidade congelada, que a gente transformou em uma estrutura que procura contar todo o processo, como acontece e o que é importante em relação à mobilidade. Outro projeto que também saímos fora daquilo que é a perfeição, que é trabalhar com uma infraestrutura simples. Essa é uma ilha, no México, onde a gente constatou que a ilha toda modulada, de 10 em 10 metros, tem um coqueiro. Então, nós propusemos, e tem dunas, tem mangues, e nós não queríamos mexer no terreno. E a proposta nossa foi construir entre os coqueiros e usar os coqueiros como iluminação pública. E toda a solução de saneamento é toda inovadora. E a outra coisa é o seguinte, o morro, na ilha, eles cortaram o morro para fazer o pier. Eles queriam fazer, é uma cidade para 150 mil pessoas, e queriam fazer num hotel grande. Eu disse, como é que um hotel vai entrar naquela paisagem? Então, a gente descobriu que o morro, eles cortaram, ficou com a metade do morro. Então, vamos fazer o hotel refazendo a silhueta do morro. E assim, outros exemplos. Porto Alegre, recentemente nós apresentamos. Vocês sabem, o caso do Porto, eles fizeram um mulo lá em Porto Alegre, para proteger da máxima tragédia. Bom, quem é que garante que fazer... Eu sou contra essa coisa de pensar na máxima tragédia. Porque o dia que acontecer a maior enchente, quem é que garante que as comportas vão estar funcionando, que o sujeito que está ali para operar as comportas vai estar no local. E, na verdade, esse muro não permite que o povo de Porto Alegre enxergue o rio. E a nossa proposta para o muro foi uma coisa muito simples. Era para proteger da água, então vamos trazer a água para o muro. É uma cascata que está sempre em movimento. E, então, nós trazemos a água do rio e isso vai fazer parte da paisagem. E, além de reciclar todos os pavilhões e... Outra coisa é o Museu da Pessoa, que é uma mulher extraordinariamente inteligente, ela criou o Museu da Pessoa, que é depoimentos interessantes. Hoje ela tem 15 mil depoimentos. E, um dia, ela me procurou que queria um espaço para colocar esse museu. Aí a ideia foi... O Museu da Pessoa é a impressão digital. E fizemos o museu da seguinte maneira. Alto e baixo relevo. E, ali, você conta a história de todas as pessoas. Bom. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte. Eu gosto muito de trabalhar com sonho. Uma vez eu disse... Quem... Quer dizer, quem sonha, cria todo dia. E quem cria, nasce todo dia. Então, a necessidade, ela não comanda a tua vida. Ela apenas diz o que falta nela. O que te faz viver é o sonho. E a esperança dele acontecer. Então, por isso que eu sempre dou o exemplo de que, às vezes, você não consegue realizar um sonho na tua vida. Não tem importância. Não precisa ficar frustrado. Você esteja certo que, se você se dedicar com profundidade a esse sonho, um dia, né? Esse sonho vai dar a volta e vai te cutucar e vai te perguntar. Está lembrado de mim? Eu sou teu sonho. É a tua segunda chance. Bom, para encerrar, eu queria convidar vocês para fazer um corozinho, como sempre encerro com alguma música, com a Quinta Sinfonia de Beethoven. Então, vamos ensaiar aqui. Mas com a palavra não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Cidade por automóvel, viadutos e freeways. Não, não, não. Condomínio fechado, longe do trabalho. Não, não, não. Guetos de ricos, guetos de pobres. Não, não, não. Ruas sem comércio, centros sem vida. Não, não, não. Rios engessados. Não, não, não. Não, não, não. Muito obrigado.